Meu Deus, alguns arranhões, mas elas funcionam perfeitamente. É serviço perfeito? Não, mas é o que a gente tem pra hoje. E ó, ai, me deu choque. Ó, gente, e assim ficou o armarinho montado. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no Facilite Seu Dia. E ainda estamos de férias, né, Caio? Vem aqui falar oi, Caio. Aí mais ou menos, né, porque o Caio já volta a trabalhar na próxima segunda. E hoje nós vamos fazer um vlog do dia. O que a gente vai fazer? Nós vamos lá na Feste Casa hoje dar uma curiada pra ver se acha alguma coisa baratinha. E também vou dar uma passada na minha casa bem rápido pra poder pegar algumas ferramentas. Porque a Andréia comprou lá na nossa loja, no www.faciliteseudia.com.br Ela comprou esse gabinete aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês agora. E só que esse tipo de gabinete, ele não vem montado, né? Você tem que montar na sua casa. E aí eu vou mostrar pra vocês também como é comprar lá na nossa loja. E quando o produto não vem montado, como é facinho você montar aí na sua casa e instalar também, tá? Então, ó, já vai dando o seu like que é muito importante pra gente. Se inscreve no nosso canal e deixa seu comentário, tá? Então, chega de papo. Bora pro vídeo de hoje que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Ó, pessoal, a Andréia comprou esse armarinho aqui, né? Que vocês já viram na fotinho. Aí a gente vai montar ele, né? Se vai dar certo, tenho certeza. Porque o Caio é um ótimo montador. Né, Andréia? Eu estou. Pois é. Então a gente vai montar isso aqui. Hoje vamos lá pra casa lá buscar as ferramentas. Esse aqui é o Groover. Eu não posso começar a gravar que ele já quer aparecer. Olha, gente, esse aqui ele ganhou lá de Orlando. Fala assim, eu gosto de aparecer, papai. É, eu gosto. Vamos passear? Ô, vamos passear? Hã? Vamos passear? Vamos passear? Vou levar o Groover também, que lá na veste de casa pode entrar cachorro. Vamos? Como vocês viram nas imagens, a gente já passou lá em casa. Pegamos as coisas da furadeira. A gente está aqui na Mega Veste Casa, na Marginal Tietê. E aí, cada vez que a gente vem pra cá, gente, sempre tem uma coisa nova. Agora abriu um tal de Outlet Salim. Ou Salim Outlet. E, ó, o pessoal já está ali dentro. Fussando nas coisas. O que vocês já acharam? Muito legal. Ah, isso aqui é legal, hein? Não é? Sim. Ó, gente, coisinha de ferramenta. Legal. R$ 9,90. E é uma lojinha, gente, dentro da própria veste de casa. Ó, tem estilete por R$ 9,90. Suporte pra moto por R$ 21,90. Você viu aqui, Júlia? Carregador de celular. Tá R$ 14,90. Ó, pessoal, achei até copos da Stanley. Ó, esse daqui tá saindo R$ 29,90. Que é esse daqui, ó. Bonito. E esse tá R$ 39,90, mas não tem nenhum aberto. Ó, gente, achei esses maiores, ó. Que vem com o canudo. A Júlia falou que tá R$ 99, né, Jú? Cadê? Ó, gente. Coloca aí. Tá barato ou tá caro esses copos da Stanley? Eu tô achando muito barato. Quando você entra na veste de casa, já começa as promoções, né? Ó, cerveja uma. Acho que é isso. Nunca ouvi falar dessa cerveja, gente. Já ouviram falar? Tá saindo R$ 1,59 cada latinha. Aqui a latinha, ó. Só que ela é puro malte. De R$ 269,00. Aí você acha os vinhos também, ó. Vinho reservado. Ruelo. É um vinho chileno. Aquele vinho rosé. A partir de R$ 9,90. Tem o vinho tinto também, ó. R$ 9,90. Aqui no Veste Casa, você sempre encontra muita variedade. Desde R$ 9,90, né? Baratinho, como a gente viu lá. Como esses, assim, R$ 13,90. Que tá meio barato. Aí tem champanhe por R$ 19,90. Quando eu vim aqui, eu encontrei até marca boa de vinho. Vamos ver se a gente acha. Essa marca Aurora aqui, gente, é muito boa. Ela é muito forte lá em Buenos Aires também. Ó, tem esse rosé por R$ 19,90. Ó, tem vinhos chilenos, ó. Pra quem é amante de vinho, aqui é um ótimo lugar pra você comprar, gente. Olha o tamanho disso, ó. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó, é vinho. E o legal é que aqui, bem do ladinho dos vinhos, tem a parte de queijo. Ah, aqui, ó. Tá tendo uma degustação hoje. Posso experimentar? Pode. Deixa eu pegar o palitinho aqui, ó. Obrigado. Tem aqui o queijinho, o palito, o frescal e o nozinho. Esse aqui é o nozinho. Esse é o nozinho e esse é o palito. Vamos experimentar o nozinho. Achei aqui um chocolatinho, ó, da Milka, sortido por R$ 6,99. Tá barato, gente? Ou tá caro? E a galera ali, ó, tá fuçando. Vocês acharam alguma coisa interessante? Vocês acharam alguma coisa interessante? Ai, Júlia, o pessoal não te viu ainda no canal, né? Ai, a Júlia, gente. O que é isso aqui? É tipo aquele nesse pallball. Hum, quanto que tá, gente? R$ 9,90. Lembrando que esses preços que eu tô mostrando pra vocês, você tem que ter o cartão Clube Invest Casa. O cartão Clube Invest Casa, você paga por mês. Por mês, não, por ano. Quanto que é, Andréia? R$ 70,00? É. A última vez que a gente pesquisou, tava R$ 70,00 o cartão do Clube Invest Casa. E você faz o cartão, você paga uma vez por ano. E aí você tem os descontos, né? Por exemplo, esse poleguinho aqui, ele custa R$ 4,49 no Clube Invest Casa. Se você não tem o cartão, custa R$ 6,49. Então, vale a pena você ter o cartão. Você paga, né? Essa taxa que eu falei pra vocês, de em torno de R$ 70,00 por ano. E não tem consulta de SPC, nada. Você só tem que ser maior de 18 anos. E o cartão, é... Não tem como pedir adicional, porque ele é um cartão de desconto. E você pode utilizar ele durante o ano inteiro na loja e obter nos descontos. Vale muito a pena. Às vezes, o que você paga no cartão, os R$ 70,00 que você paga no cartão, é o desconto que você tem em uma única compra. Uma coisa que a gente sempre compra aqui pro Groover, são as fraldinhas que o Groover usa pra... Aqueles tapetinhos higiênicos que o Groover usa pra fazer xixi. Normalmente, eu pago R$ 100,00 e R$ 120,00 num pacote. Aqui, eu pago R$ 30,00, R$ 40,00. Então, um pacote de fralda que eu compro pro Groover, né? De tapetinho higiênico, seria o valor do cartão. Então, acaba compensando bastante. Ó, aqui hoje tem amêndoa portuguesa por R$ 9,90. Ó, Caio, você que gosta, tá caro ou tá barato? Barato. Ó, o Caio achou barato essas amêndoas, gente. Tem vários tipos, né? Ó, alecrim e sal por R$ 9,90 e vem 140 gramas. Ó, tem até vitamina agora. Cabelo e unha. O que que é isso aqui? É magnésio, também é vitamina. Ó, vitaminas a partir de R$ 29,90. A partir não, R$ 29,90. E se você não tem o clube, R$ 43. Multivitamina. É bom, não sei, gente, mas tem. Tem um amplo, também, setor de shampoos, dessa marca Link Life. É bom, gente. Shampoo, condicionador por R$ 44,90. Hair Forte por R$ 29,90. E tem quase um litro de shampoo. Nutri Reparo por R$ 39,90. Shampoo micelar R$ 10,90. Aqui, gente, tem aquelas águas perfumadas pra você jogar em lençol, cortina, vai visita em casa. Aí você dá aquele de... Não limpou a casa? Dá aquele disfarce. Joga no sofá, sua sala fica perfumada. Aqui, ó. Tem hidratante facial, também da marca. Ele tem I Alurone, R$ 29,90. Ó, gente, aqui também tem esses coberdrom, que acho que é cobertor edredom. Tem liso e canelado por R$ 159. Eu tava falando pra Andréia. E olha que bom, gente. Por R$ 159. E tem várias cores. Olha aqui, ó. Edredom por R$ 99,90. O que eu falei pra vocês, ó. Pra quem não tem o clube, custa R$ 145. Pra quem tem, custa R$ 99. Então, se você faz o clube, você já vai ter, ó, R$ 45. Mas alguma coisa que você compra, já deu R$ 70 do cartão. Então, acaba compensando. Ah, e aqui também, olha. É enorme essa parte que vende lençol, edredom, fronha. Vende também toalha pra mesa, que são os travesseiros da NASA. Eu, sinceramente, não gosto muito, não. Eu não gosto desses travesseiros que murcham, sabe? Eu gosto dos travesseiros mais rígidos. Mas quem gosta, ó, o travesseiro da NASA tá saindo R$ 45,90. E o preço normal dele é R$ 67. O de pluma de ganso, ó, gente, R$ 29,00 o travesseiro de pluma de ganso. Tá barato ou tá caro? Deixa aí no comentário que a gente quer saber. Ó, lençóis, gente, R$ 39,90. Esses são três peças, é. Vem um lençol e duas fronhas, gente. Mas se vocês não quiserem o jogo, ó, tem o porta-travesseiro, por exemplo, por R$ 9,90. Ali tem a fronha, gente, ó, por R$ 9,90. Mas aí, se você quiser comprar o lençol, o lençol tá saindo R$ 21,90 e você acaba fazendo o joguinho. Mas aí, se você quiser comprar o vencer, o lençol tá saindo R$ 21,90. E aí, se você quiser comprar o vencer de regravação, né, para competir? Porque eu já vi, por exemplo, eu já me soubesse, bom, eu já tenho que comprar doする. E aí E aí Ó gente, tem até robozinho também, nossa, bem frágil, meu Deus, pronto, gente, vocês viram que é bem frágil, né? Mas enfim, ó, tem até robozinho pra limpar sua casa, R$ 209,90, tá caro, por ser frágil desse jeito, tá caro, esse processador de alimento é excelente, você acha lá no site do Facilite Seu Dia, gente, no www.faciliteseudia.com.br, R$ 14,90, você acha mais barato lá no nosso site, você acha até por R$ 10,00, mas o preço aqui também não tá ruim, não. Ah, esses elétricos, esses são legais, você carrega na bateria, opa, ele é bem legal, esse elétrico tá saindo R$ 29,90 também. Aqui o Clube Veste Casa também tem o segundo andar, que cada vez que você vem aqui, gente, é uma coisa diferente, às vezes tem estofado, agora, da última vez que eu vim com o Caio, tinha até máquina de lavar vendendo aqui. A Andrea falou uma coisa legal, que agora aqui no Veste Casa também tem produtos seminovos, as pessoas compram os produtos e devolvem. Essas máquinas de lavar, vem aqui, Ju, alguns arranhões, mas elas funcionam perfeitamente, R$ 2,999, e é uma máquina da LG, de 13 quilos, é maior que a minha, a minha lava 12 quilos e meio. Ó, a secadora da Brastemp, R$ 1.700, o preço tá bom. Só que é como eu disse pra vocês, né, gente, ela é semi-nova, né, não é produto 100% novo, não. Ó, micro-ondas da Electrolux, R$ 650 e ainda faz em 3x sem juros. Ó, por dentro tá novinho. Você que precisa, né, de um equipamento pra colocar na praia, no seu sítio, que não precisa ser zerado, é bom você vir aqui e ver os preços antes. Ó, qualquer uma dessas máquinas, ó, lava e seca da LG, tá saindo por R$ 2,99. Na verdade, ela é só lavadora, gente, ela não é secadora, tá? Ela só lava, ela não seca. Ó, pros homens aí, ó, chuteira, a partir de R$ 99,90, isso. Tem tênis também, gente, olha. Antes, quando eu vim aqui com o Caio da última vez, não tinha tênis da marca Kappa. Ah, tá aqui, ó, R$ 69,90 e tem azul e ele é bem levinho, gente, ele é confortável. Tem azul e tem esse rosa também. Ah, tem preto também, Ju. Ó, tênis fila infantil por R$ 99,90 ou R$ 290 se você não tiver o cartão Veste Casa. Camisetas da Hering, gente. Se você não tiver o cartão, custa R$ 58 e se você tiver o cartão, R$ 16,90. E tem várias cores, ó. Verde, rosa, vermelha. Ó, gente, nós encontramos também Air Fryer, só que nesse momento ela só tem na voltagem 220. Ela é de 3,5 litros, ó, tá saindo por R$ 139,90, pra quem tem o cartão Clube. E ela é essa daqui, ó. Ó. Gente, já saímos lá do Veste Casa, tava um calor lá dentro da loja. Então, agora a gente tá aqui num poço de gasolina, gente, que... Ai, como que chama essa churrascaria? Eu não consegui, gente, ver o nome da churrascaria, mas daqui a pouquinho eu falo pra vocês. Fica bem aqui na Marginal Tietê e é super baratinho a comida aqui, serve até duas pessoas, tipo marmitex. Aí eu vou falar pra vocês quanto que custou e o nome daqui da churrascaria. E quanto vocês pagaram? Tava falando da marmitex aí. R$ 30,00 é de cupim. R$ 30,00 é de cupim. Vem arroz, feijão, cupim e batata frita e farofa e custa R$ 28,00. Como que chama aí, né? Não, R$ 30,00. R$ 30,00. Como que chama aí? Bela Rio. Bela Rio. Gente, marca esse nome. E foi muito rápido, viu? Fica bem próximo ao posto Petrobras. E é uma delícia a comida deles. Quando a gente chegar lá em casa, a gente fala pra vocês e eu mostro também. Dá uma olhada, gente, na marmita que eu falei pra vocês. R$ 30,00. Olha isso. Vem bastante carne. Vem dois pedaços de picar. Ah, vem linguiça, ó. Vem linguiça, batata, arroz e feijão. Bora comer. Ó, já coloquei aqui no chão, gente, pra começar a montar. Já separei algumas furadeiras, chave. E agora, espero que venha, né, o manual, né? Normalmente vem o manual de instrução. E bora montar e deixar desse jeitinho aqui, ó. Que vocês estão vendo aí na tela. Espero que a gente consiga. Ó, a gente vem muito bem embrulhadinho, ó. Eu vou deixar também o link aqui pra vocês. Se vocês precisarem comprar um gabinete desse de banheiro. Aí vocês podem entrar direto pelo link e comprar lá. Vamos lá. A gente já montou o armarim, só que daí nós esquecemos que precisa fazer o buraco, deixa eu puxar aqui, que precisa fazer o buraco aqui em cima, né, pra gente poder colocar a cuba, né, que a Andréia já tem, que é a cuba de louça branca dela. E a gente não tem a Serra Copa aqui, eu até tenho na minha casa, mas a gente tá longe, né, então a gente vai lá na loja comprar agora. Aí já chegamos aqui na Dicico, ó quem veio passear também, a Júlia, não, o Groove. Ai, ai, vamos ver agora, vamos deixar 5 mil reais, né, porque as coisas aqui, Deus, olha a cara da Andréia, faz assim, 5 mil reais, tam. Ai, 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 ai meu Deus, o cifão, vai lá, pega o cifão. Aí a gente trouxe a peça do cifão pra não comprar errado, a gente vai precisar de um cifão novo e de um Serra Copa. Aí já falei pra ela também, já compra um tapete novo, já compra uns enfeitinhos pra colocar em cima do gabinete novo. Vinte e cinco, vocês não querem vídeo da vinte e cinco? Não. Chamei ele pra ir na vinte e cinco. Não, gente, vinte e cinco não. Quem quer que eu vá lá na vinte e cinco? Coloca aí no comentário. Se tiver 500 comentários, eu vou. Gente, ó, tá 60 reais um furacopo ou Serra Copa. Só que a gente só vai usar uma vez isso daqui e vai ficar guardado e eu tenho em casa também. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer um cambalacho lá com a minha própria furadeira. Não vai ficar perfeito, como eu falei pra Andréia, mas como vai ficar escondido embaixo da cuba, então vai ser a solução mesmo, porque não tem ele solto, sabe? E eu comprei um kit. Quando eu comprei, eu paguei tão baratinho. Eu fui perguntar pro vendedor, não tem. Ele separado, só o jogo mesmo completo. Bom, a gente comprou o sifão. E o sifão só. Exato. E o restante das peças... O restante das peças não, né? Porque torneira você já tem, mas você queria trocar. A gente vai ver lá no site do Facilite Seu Dia, se não tá mais barato, que geralmente pela internet é muito mais barato do que em loja, né? Aí, gente, é isso, né? Todas as vezes que eu venho pra Andréia, a Andréia sempre inventa alguma coisa pra comer. Aí ela falou, ah, a gente tá montando lá o gabinete. O que a gente vai jantar? Eu falei, ah, faz uma coisa fácil, né? Pra gente comer. Aí eles resolveram comprar massa de pastel, porque ontem ela fez arroz, feijão e carne moída, sobrou. E eu trouxe queijo lá de Minas. Então, a gente vai fazer sessão de pastel. Depois que a gente terminar de montar o gabinete, né? Espero que eu consiga terminar hoje. Aí nós paramos aqui no Giga. E como eu tô com o Groover, né? E aqui no Brasil, o cachorrinho não pode entrar em supermercado. Diferente dos Estados Unidos. Quem assistiu os vídeos, né? Da gente ir nos Estados Unidos de férias. Lá você pode entrar com o cachorro em qualquer estabelecimento. Pode entrar no mercado, pode entrar em farmácia, pode entrar em restaurantes. Agora tá podendo entrar até na Disney. E aqui no Brasil ainda tem lugares que cachorrinho não pode, né? Então, é isso. Ó, gente. Como eu falei pra vocês, a gente não comprou o Serra Copo. Ele tava muito caro, né? A gente queria só uma peça, ela só tinha um conjunto. Aí, o que que eu tô fazendo? Eu tô furando... O Caio fez o círculo, né? Centralizou. E agora eu tô furando com a furadeira vários furinhos. Pra depois a gente recortar e tirar. Como aqui vai ficar uma cuba, então isso aqui não vai aparecer. É serviço perfeito? Não, mas é o que a gente tem pra hoje. Como ficou, ela ainda tá solta, né? Mas a gente vai prender primeiro ela na parede e aí a gente fixa ela aqui na cuba. Ó, gente, enquanto a gente continua montando aqui a peça, a Andréia tá fazendo outra coisa. Sou a fabriquinha do pastel. Aí vai ter pastel do quê? De carne, calabresa e do queijo que eu trouxe de Minas. Quando a gente começar a montar, eu mostro pra vocês. Ó, pessoal, aqui nós fizemos, ó, de... Nós não, Andréia, né? De calabresa, queijo com orégano e cadê o... De carne a gente tá sozinha, né? Ah, o de carne traz aqui, né? E aí ela tá afinando, terminar a de carne. Pra gente começar a fechar e fritar. Prá! Pastéis fritinhos. E ó, ai, me deu choque. Tem mais aqui. Deu choque ou tá quente. E ó, gente, esse aqui é o de carne. E agora acabou de chegar os de queijo. Queijo de Minas, né? Queijo de Minanas, é. Não é mussarela, gente. É queijo de Minanas. É queijo de lá com calabresa. Ah, esse é carne, esse é calabresa com catupiry e esse é queijo. Queijo de Minas com orégano. Hum, então ó, bora comer. Ó, gente, e assim ficou o armarinho montado. Olha que bonitinho que ele ficou, gente. Portinha. A Andréia até colocou já algumas coisas aqui dentro pra poder arrumar. E ficou bem arrumadinho, ó. A Andréia falou que vai trocar a torneira. Ela vai colocar uma torneira preta. Mas fala assim, ficou bem bonitinho. E assim que eu falo pra vocês, ó. É só entrar lá no site do Facilite. Compra o seu armarinho e você mesmo monta. Oi, pessoal. Bom, já estou aqui na minha casa, né? Graças a Deus. Como vocês viram aí, né? Passamos um final de semana todo lá na casa da Andréia, né? Uns dias. Na verdade, uns dias lá na casa da Andréia. E eu pude fazer alguns vídeos lá pra vocês. E principalmente esse vídeo aí dela montando o móvel lá na casa dela. O móvel que comprou lá no nosso site. No Facilite Seu Dia. Então eu vim aqui, gente, ó. Primeiramente pra agradecer a todos vocês que assistiram todos os nossos vídeos das férias. Que comentaram. Que assistiram as nossas lives. Movimentaram o nosso Instagram. Então muito obrigado. Assim, agradecido mesmo. Do fundo do meu coração. O Caio não tá aqui agora pra agradecer a vocês. Porque o Caio já voltou a trabalhar. Eu ainda tenho mais alguns dias de férias. Mas o Caio já voltou. Então eu queria agradecer também a Dani, né? Que é a minha editora, minha parceira. Que faz as edições de todos os nossos vídeos. Que faz, né? A magia acontecer. Agradecer a Andréia, a Júlia, o Fábio, né? Que me ajudaram também. Quando a gente tava fora, né? Cuidar do nosso Instagram. Cuidar do nosso YouTube. A Amanda, que ficou com o Groover pra mim, né? Pra que eu pudesse viajar, descansar. E também fazer conteúdos aqui pra vocês. E também vocês, né? Que eu amo tanto. E que eu recebo tanto carinho. Não só aqui no YouTube. Como no Instagram. Mas também pessoalmente. Quando algumas pessoas me chamam pra bater um papo lá no aeroporto. Ou na rua. Nas lojas. Até fora do Brasil. As pessoas que vêm. Olha, a gente gosta muito do seu trabalho. Então eu queria agradecer a cada um de vocês, tá? Do fundo do meu coração. Muito obrigado mesmo. A gente só tá começando, né? No YouTube. São poucos anos aqui na plataforma. E eu tenho certeza que a gente ainda vai crescer. Muito, muito ainda. Então é isso. Um grande beijo pra vocês. As férias acabaram. Mas agora começa, né? Um novo ano. Nós já estamos bem de maio, né? Então começa aí um novo ano pra gente. Com muita novidade. Com muitas parcerias. Ah! Falando em parceria. Agradecer também a America Ship. Que esteve com a gente durante toda a nossa viagem. Agradecer também a Seguros Promo. Se não fosse a America Ship e a Seguros Promo. Com certeza essa viagem não teria acontecido, tá? Então é isso. Férias acabaram. Agora começa o novo ciclo. De vários parceiros. De novos vídeos aqui pro nosso canal. Tá bom? Então é isso. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho